A gente tem uma outra série aqui de covers que ficaram mais famosos e até melhores que as músicas originais. Mas assim, o tiro nem sempre acerta o alvo e meus amigos e minhas amigas, tem cada coisa horrorosa de cover por aí. É, quando é banda assim de moleque iniciante, a gente até dá um desconto, porque afinal de contas ninguém nasceu sabendo. Mas quando são mega artistas com megas produções, a gente tem meme aqui aloprar. Então já monta aqui nos comentários a sua listinha de piores covers, porque nós vamos começar o circo de horrores dos piores covers do mundo. Eu não acredito que o rap tenha que ficar toda hora falando de política e problemas sociais a todo momento. Dá pra falar de coisas assim mais amenas e ainda soar legal pra caramba. Tem o caso, por exemplo, aí do Quinto Andar. Game West foi um desses caras que saíram dessa pegada criminal e adentraram o lado mais popular do rap, até flertando com outras vertentes da música. É, esse resquício do Black que foi iniciado ali no final dos anos 90 não me agrada nem um pouco, mas... Gosto é que nem Borga. Bem, o cara foi querer meter a mala e cantar simplesmente uma das músicas mais difíceis do mundo de se executar vocálicamente falando. O negócio tá tão por fora que nem a palavra mama ele conseguiu acertar a nota. Eu acho que quando ele falou isso ele deve ter lembrado das surras que a véia dele dava quando ele era piazito. Mas o cover é tão horrível assim? Com certeza. Eu não sei qual é a tara que artistas da música pop em geral tem em relação ao rock. São inúmeras as tentativas da galera do mundo pop tentando flertar com um subgênero que muitas vezes eles nem curtam. Sei lá, tudo soa forçado demais e vira um fim de feira que puta que los pariu. Só lembrar por exemplo daquele jacho que a Cláudia Leite quis fazer ali no Rock in Rio. Meu Deus. Quando o calendário cravou o número 2000 na história da existência do mundo, dividiu o nós noventistas num misto de amor e ódio. Ondas boas e ruins na história da música e hits bons e horrorosos. E a Sandy Jr. era um negócio bravo. 99 pode não ter sido o fim do mundo, mas foi o fim de muitos aparelhos auditivos que cansados dos hits grudentes da dupla cometeram autoperformação timpaniana. Mas aí eles estouraram com mais um hit, só que dessa vez um cover do B. Deezzy. Teve véio rodando a boca de sino de ré. Eu já tentei mais te esquecer assim. É o tar negócio. Tem música que não combina com a língua portuguesa. E pior ainda, fica se você tentar pôr a bagaça justinho como na original. Parece que foi o caso desse cover do B. Deezzy. A música original arrepia até o espelinho da bunda, aquece o coração e te emociona. Já a versão da dupla do Sandy Jr. é broxa. E por que a sapinha é braba? Porque é como eu disse, o cover é broxa. Ok, a Sandy manda bem na voz, mas esse troço ficou morno, quase chorando na rampa. A tentativa de se parecer ao máximo com a original fez a letra se encaixar na nossa língua de uma forma assim bem artificial, morna e sei lá, troncha. Tudo ficou... Braxa. Não tem outro adjetivo pra definir como esse cover matou a energia da música original. Foi mal aí, fã de Sandy Jr. com faixinha branca na testa. Agora garra imaginar você como músico, todo introspectivo, tentando transmitir de forma a mais precisa possível toda dor e sofrimento de um massacre. E do nada, vem um pagodeiro e coveriza a sua triste música num ritmo dançante e envolvente. Isso aconteceu com o YouTube. Uma das modas mais conhecidas do YouTube caiu nas garras da brasileirice que abrasileirou essa triste música. Valeu, Sambor. É... Olha... Sem palavras. Cantar uma tragédia com um sorrisinho no rosto, enquanto alguém rebola do lado segurando um copinho de mijo de milho transgênico ambeviano, não é algo agradável de se presenciar. Faltou umas aulinhas ali na Pink and Blue Freedom pra sacar que a letra não fala de coisas alegrinhas. Já começa pelo nome da música, né? Mas nem a execução presta? Não. Por uma questão moral, nem se o Mozart criasse uma valsa alegre desse som prestaria. E tem uma coisa também. Rock e samba é água e óleo, mano. Você é livre pra criar o que você quiser dentro da música, pra você misturar o que você quiser, mas assim, não espere ser levado a sério. Os virgulades foram os únicos que conseguiram unir esses dois gêneros assim tão distantes numa coisa só. E não se levaram a sério, porque não passava disso. Zoeira. Depois que as boybands surgiram, vieram as versões femininas, que a gente pode chamar de girlbands? Não sei. Será? E como era de se esperar, toneladas desses projetos de gravadoras surgiram. E muitas nem ficamos sabendo da existência. Como é o caso da All Saints. Eu acho que esse troço nem chegou a passar na falecida extinta MTV. Mas enfim, em todo caso, elas fizeram uma versão do Red Hot Chili Peppers que ficou ó, hum... Uma bosta. A doce arte desgraçada de pegar uma música triste e transformar em algo pra reboloso dançar. Esse cover sofre de síndrome de samba, mas sem a desculpa do analfabetismo regional. Porque as gurias também falam inglês, assim como o Red Hot também fala. Só que mesmo assim, algum produtor genial achou que seria bem interessante pegar uma letra bem triste, que fala de drogas e solidão e transformar num ritmo dançante. Aê, todo bruxapado com a seringa na mão, aê! Mas ficou tão ruim assim? Se você acha normal dançar enquanto um viciado relata sua experiência com o mundo das dorgas, é melhor você procurar ajuda, champs. O cover até começa triste. Sinceramente, até daria pra fazer uma coisa assim com um ritmo mais agradável. Você pega, por exemplo, a To Become One das Spice, é bem melancólica. Mas a All Saints conseguiu pegar uma música triste e fazer até coreografia ao vivo. Ah, vergonha alheia do cacete. Quando você era um moleque que ouvia a CPM22 e se achava o trevozinho das feiticeiras, a Britney Spears te irritou muito. Porque enquanto você tava lá pra ver o chatérrimo clipe da Regina Let's Go, ela atravessava a programação. Ou então te gerou um guilty pleasure escondidinho. Britney, o terror dos roqueirinhos 2000. E a alegria do Fred Dursty. Filha da puta. Ele é que tava certo nessa p***. E ela foi mais uma que se arriscou no mundo dos clássicos do rock. Até passou batida ali com I Love Rock and Roll, que é mais manjada do que bananeira no Vale do Ribeira. Mas não satisfeita, ela se arriscou também na Satisfaction. Cara, qual é o lance com essa música? Esses produtores de gravadora tão pagando dívida de royalties por Mick Jagger? Cacete. E por que o cover é ruim? Meu véio, se tem uma coisa que eu odeio é sex appeal aleatório. Saca quando tudo que a pessoa faz na música dá a entender que ela tá trepando? Puta merda, esse jeitinho de gatinha manhosa de me pega ali nos 50 tons de cinza matou o andamento da música. Que na boa já é chata na original. E aí os caras cadenciaram mais ainda. E ficou uma broxidão pseudo sensual que só agrada a pré-adolescente e semi-virgem. Puta que pariu. Então é isso, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Monta a listinha de vocês aqui de piores covers do mundo pra gente já partir pra parte 2 aí. E é isso aí, meus amigos. Compartilhe o vídeo. Mente o dedo no botão do like. Eu acho que eu já falei isso, mas enfim. É isso aí, um abraço.